Música A taça da Copa do Nordeste é objeto de desejo dos 20 clubes participantes da competição. No mês de fevereiro, torcedores paraibanos puderam chegar perto da premiação na UFPB. Anos anteriores a taça era mais voltada para o clube, direção, e o torcedor ficava um pouco afastado disso. A gente já teve outras oportunidades em shopping, mas dentro da instituição, dentro da UFPB, para os alunos do curso, para o torcedor pessoense principalmente, eu acho que é de grande valia, de grande importância. Por ter torcedores apaixonados, o Nordestão apresenta o projeto Tour da Taça, que aproxima o público da competição, reforçando valores e tradições do futebol local. A gente se inspirou muito no Tour da Taça da Copa do Mundo, em primeiro lugar, e depois no Tour da Taça da Liga dos Campeões. A gente acha muito importante fazer esse evento no comecinho da Copa do Nordeste, ele acaba começando até uma semana antes da Copa do Nordeste, para a gente poder engajar o torcedor e fazer com que ele possa chegar cada vez mais perto da orelhuda, porque às vezes ela fica muito restrita aos jogadores. Tradição e paixão são as grandes marcas da competição, e as equipes que representam a região, por muito tempo esquecidas, ganharam destaque no cenário nacional com o retorno da Copa do Nordeste. É orgulho do torcedor nordestino viver a Copa do Nordeste, seja com o mascote, o Zé Cabrito, com o Tour da Taça, aqui a orelhuda, com os jogos, com a disputa. O nordestino, ele ama a região, ele valoriza demais a cultura, o esporte, de Jacos do Pandeira, Luiz Gonzaga, de Lampião, se é herói ou vilão. Então, a Copa do Nordeste serve para isso, para exaltar a nossa força, o nosso tamanho e a nossa paixão pelo futebol. A Copa do Nordeste serve para isso, para exaltar a nossa força, o nosso tamanho e a nossa força.